É mais um, hoje com Cosmos, o jogo do DT Bilu Eu era criança, na minha escolinha E eu estou tentando lembrar os controles, estou apertando tudo Como eu estava dizendo, quando eu jogava isso aqui, eu era criança Sem sacanagem, devia ter uns 3, 4 anos E eu tinha um cagaço da fase 4, chegava na fase 4 eu ficava com medo E eu parava de jogar, acho que eu nunca passei da fase 4 Eu jogava, sei lá, na fase 1 com certeza, que é essa aqui, fase 2, fase 3 Acho que é fase 4, não posso falar merda, porque faz tempo isso, não queria que eu lembre Mas eu acho que a fase 4 é a fase 3 de noite chovendo Tem trovão, tem raio É capaz de eu passar vergonha, chegar e não ter nada disso Eu sou só uma criança medrosa Mas eu tinha medo, eu parava de jogar na fase 4 Olha que frescura E era na escolinha Sei lá, quando você é pequeno você não sabe se é grande ou se é pequeno Na escola lá que eu jogava tinha uns computadores Que tinha esse jogo, tinha o Dangerous Dave que eu já joguei aqui Tinha uns da Disney Mas... Esse aqui era o favorito, todo mundo queria jogar esse aqui E a criança, sei lá, pra criança esse jogo é difícil, pra mim tá bem idiota até agora Mas o pessoal gostava que eu conseguia chegar na fase 4 E na fase 4 eu falava que tava com medo e não jogava mais Não sei, acho que eu tinha esse jogo em casa Eu treinava, mas não faz muito sentido Porque... Provavelmente eu apanharia em casa se eu falasse que eu tava com medinho da fase Com razão, inclusive Então... Não sei, a memória não tá muito boa, também não devia tá Não... Não deve tá certo isso não, porque eu era muito criança E nessa escola tem uma história muito doida Eu estudei com um amigo, que não vai ver isso aqui mesmo Então eu posso falar o nome O nome não, a alcunha dele, o Fininho Eu estudei com o Fininho lá E sei lá quantos anos depois Mais de 10 anos depois É em Brasília isso Eu fui pra Niterói, né E... O Fininho, 10 anos depois O mesmo Fininho E caraca Ele foi pra mesma escola que eu Ficou em Niterói Olha que doideira Mas... Ele não lembrava desse jogo Eu cheguei a perguntar pra ele se ele lembrava disso Fiquei falando da minha vida e não tô falando do jogo O jogo é coloridinho, é maneiro Não parece que é tão velho Mentir, parece sim Mas se fosse feito hoje falando que tava imitando... Ih, isso não é fácil Se fizesse hoje falando que tava imitando o jogo velho, o pessoal acreditava A musiquinha legal, né É meio chato porque... Tá repetindo, mas a música mesmo é boa Se repetisse menos Tô jogando muito direitinho Vou chegar na quarta fase logo pra ver se... Se era frescura minha ou ainda dava medo Se você não quiser jogar direito é só ir andando Se você não quiser jogar direito é só ir andando O resultado da bomba eu já peguei alguma? Peguei, já joguei... Só passar de fase... Não, não vou pra lá não Vou lembrar disso aqui não Que ele... Metebilu subia na parede Quem eu sei que gostava também é outro amigo meu, o Rei Que jogava esse joguinho de DOS E ele... Eu sei que ele curte esse jogo Ó viciado que tem Vou se ferrar Antigamente quando chegava um jogo no Brasil Isso aqui vinha no disquetão Não era um disquete do Cosmo Vinha um disquete com 6 jogos, 7 jogos E o pessoal copiava mesmo Botava no computador Não tinha muita proteção Botava no computador o disquete Puxava os arquivos Botava um outro E copiava Provavelmente a mesma pessoa que copiou pro... Pro Rei esse jogo Em algum momento Foi a mesma disquete Que era meio caro Agora eu to jogando isso aqui na internet de graça gente É só botar jogar Cosmos online e DOI É isso que você acha Na floresta Isso é que eu lembrava Aí a quarta fase eu vou ficar com medo Porque... Tá de noite chovendo Totalmente entendível Dá pra subir uns galinhas Acho que ele é bem feito Vamos andar Tem pegada ele Eu tô andando assim tudo errado Eita Sai pra lá Rapaz Isso aqui mudou né? Isso aqui não é chata essa Seria outra Queria saber quem veio primeiro Esse ET Bilu aqui Ou o Mega Man Com esse negócio de colar na parede Não, o Mega Man ele não gruda Ele meio que consegue dar um pulinho na parede Quem gruda É o Knuckles É o Knuckles Com certeza o ET Bilu veio antes do Knuckles Nível 4 Vambora Aí, vai dizer que não dá medo Nossa Chuva, essas árvores aí Todas Assustadoras Ah Não era frescura minha Eu tô até Vou falar aqui que deu medo Ah, rapaziada Pô, pra quem for corajoso aí Eu não gosto dessas coisas de terror Quem for corajoso joga aí Ih, morri né Ah, tem um negócio Eu tô com medo aqui Mas vou jogar mais um pouco Que quando você morri Eu tinha medo Medo não, sei lá o que me dava Mas eu lembro disso Quando você morre por vida Ele meio que vira um anjinho e vai pro céu Deixa eu ver Eu tinha... Não sei se era amigo Sei lá o que eu tinha Criança com frescura pra caramba Tá bem que melhorei Olha lá Pode ser meio aterrorizador Com uma criança de 3 anos Como eu tô com medo Vou parar por aqui Agradeço pra quem tá vendo Falou Tchau 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 Tchau